O Campus Macaé do Instituto Federal Fluminense realiza de 25 a 27 de julho o 4º Fórum Nacional de Pesquisadores em Arte Sequencial. Nós vamos saber de mais informações com o coordenador geral do evento, Alberto Souza. Alberto, explica um pouco para a gente o que é arte sequencial. Arte sequencial é uma expressão de arte que utiliza imagens em sequência para narrar uma história, transmitir uma informação. Alberto, o fórum será realizado em parceria com a Fanzinoteca do Campus Macaé, certo? Exatamente. A Fanzinoteca Campus Macaé, ela foi fundada em outubro de 2017, recém-inaugurada, e nós temos lá um espaço disponibilizando para leitura inúmeras publicações entre fanzines, revistas independentes, das temáticas as mais diversas. A Fanzinoteca funciona de segunda a sexta, de 1 às 4 da tarde. Os bolsistas atuam nesse espaço, atendendo aos visitantes, inclusive da comunidade externa. E entre os diversos conteúdos dos fanzines, a história em quadrinho, que é uma das expressões de arte sequencial, é também disponibilizada. Existem várias publicações de histórias em quadrinhos também. E qual é o tema deste quarto fórum? Então, o tema do fórum é quadrinhos e diversidade, trabalhando a perspectiva do quadrinho e em associação com essa temática relevante para a sociedade nos dias atuais. Como os interessados, Alberto, podem se inscrever? E um pouco sobre o perfil desse participante. A inscrição pode ser feita acessando o site do evento e o perfil do participante são alunos de graduação, professores e pesquisadores identificados com a história em quadrinho e com a sua aplicabilidade no ambiente educacional, com uma expressão artística também. A inscrição para submissão de trabalho já está aberta, certo? Isso, as inscrições estão abertas e vão até, para quem vai participar como comunicação oral, as inscrições vão até o dia 30 de abril e para ouvintes até o dia 16 de julho. Ótimo, Alberto. Muito obrigada pelas informações. Então, se você ficou interessado, se inscreva já. Todas as informações você encontra no site do evento. Acompanhe o IFE através do nosso portal e também nas redes sociais.